Meu nome é Favela Negô e esse caminhão da educação que faz o desvio de destinação hoje ele é mais conhecido como caminhão da graneiro Mãe, o caminhão da graneiro chegou, é esse daqui ó, é o caminhão que faz a mudança Na sua comunicação merenda escolar, mas na verdade ele faz mudança A única mudança desse governo é o que o caminhão faz, porque não mudou nada, não mudou nada É o caminhão da graneiro O caminhão da Tamacavia agora Olha só, um caminhão que foi destinado a fazer o transporte da merenda escolar, ele faz também de imóveis Prestem atenção, desvio de destinação Secretaria Municipal de Educação e Cultura No governo 12 o caminhão faz mudança Aqui é transportada a merenda escolar, pra isso foi a destinação desse carro Mas no governo 12 ele faz mudança Só o caminhão que faz mudança, porque o governo não mudou nada Agora eu vou proteger o caminhão, porque o governo não mudou nada Só o caminhão que faz mudança Casas Bahia aqui agora Virou as Casas Bahia aqui agora Casas Bahia Virou as Casas Bahia E o caminhão é o caminhão da merenda